E a catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul é o tema do comentário de Luiz Carlos Prats. Olá, meus amigos da RBA. Eu tenho usado nos últimos dias, nos últimos momentos, um provérbio, uma frase popular muito antiga. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, nem tão rico que não precise de ajuda. Entendamos a palavra pobre e entendamos a palavra rico. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul está acima do imaginável. É algo, de fato, além das cenas de um filme de destruição, daqueles filmes catastróficos. Uma realidade, por exemplo, a rua em que eu morava, em Porto Alegre, inimaginável estar debaixo d'água. Numa zona central, estar debaixo d'água. Pessoas pedindo ajuda de todo tipo. O que pudermos fazer, há muitas pessoas que têm parentes aqui no nosso estado de Santa Catarina, recebam. Alguns dias, por um tempo, vai ser inesquecível para a pessoa ajudada e inesquecível para a pessoa a ajudar. Então, neste momento, um dos verbos, são vários verbos, enfrentar. Seja a dificuldade que for, esta porque passam os gaúchos e qualquer das dificuldades do nosso cotidiano. Enfrentar, não se entregar. O outro verbo, reagir operando, fazendo o mínimo que pudermos fazer, mas temos que fazer, produz resultado. Responsabilizar. O pessoal do Greenpeace, há 22 anos, o pessoal do Greenpeace gritou contra as barragens do Rio Grande do Sul. Elas estão frágeis, inseguras. Elas vão ser rompidas por uma chuva mais forte. Estão derrubadas. O Greenpeace disse isso há 22 anos. Responsabilizar. Porque o governador do Rio Grande do Sul disse, às últimas horas, que não é momento de apontar o dedo. É momento de apontar o dedo. De apontar o dedo para o passado, para os omissos, para os que fizeram assim, para a segurança das pessoas. Como está acontecendo em Florianópolis. O Ministério Público e outras autoridades estão dizendo que a ponte Pedro Ivo está seriamente comprometida na sua segurança. E o que está sendo feito? Estudos, estudos e mais estudos. Não. Nós temos que reagir. Nós temos que responsabilizar. Nós temos que abrigar. Nós temos que amar. E a partir daí, nós brasileiros, de norte a sul, poderemos sair do atoleiro. Porque caso contrário, sem apontar o dedo, como não queria o governador do Rio Grande do Sul de agora, temos que apontar o dedo. Porque o Greenpeace já havia avisado de há muito. As barragens gaúchas estão inseguras. Nem bola deram. E agora o que está acontecendo? Enfrentar, reagir, responsabilizar, solidarizar e crer. Vamos vencer.